Até o próximo domingo, dia 31, feiras vão levar informações sobre os produtos orgânicos para a população. É a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, realizada em 21 estados e também aqui no Distrito Federal. Alimentos frescos, sem agrotóxicos e desenvolvidos de forma a preservar a natureza. São os orgânicos, cada vez mais famosos, os produtos seguem um ritual de preparação diferenciado. Desde o cultivo até chegar ao consumidor. A gente só tem um produto orgânico se a gente conseguir ter um sistema orgânico de produção. Você não transforma um produto em orgânico, você tem que transformar o seu sistema produtivo. E aí passa pela maneira como você lida com o solo, com a água, como que você lida com a biodiversidade. Você tem que trabalhar para preservar a biodiversidade, porque ela é a fonte do equilíbrio do sistema. Esta é a 11ª Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos. O objetivo é levar para o público urbano informações sobre esse modo de produção. Mostrar que um produto orgânico não é somente livre de agrotóxicos, mas um alimento sustentável, que preserva a saúde de quem produz e de quem consome, e que leva em conta princípios agroecológicos, mas também de desenvolvimento social para um consumo consciente. Em Brasília, a abertura da semana foi realizada no Parque da Cidade. Produtores levaram alimentos como frutas, verduras, molhos, café e mel para que os visitantes do local pudessem conhecê-los. Valdecir de Carli estava fazendo uma corrida e parou para conhecer os produtos. Experimentou uma salada de alface, cenoura, tomate, queijo e molho de maracujá. Tudo orgânico. Muito bom, é muito saudável, muito gostosa e complementa a atividade física. A professora Miriam Fontes, que estava andando de bicicleta, parou para comprar algumas verduras e conversar sobre as técnicas de produção orgânica. Miriam quer levar para a escola onde trabalha os conhecimentos dos produtores. Na escola, a gente está tentando trazer essa mentalidade para os estudantes, até porque eles comem, mas não sabem direito o que estão comendo. E aí a gente já fez algumas visitas a propriedades orgânicas, inclusive com reuso de água, tentando trazer uma mensagem de produção natural, sem agressão à natureza. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, hoje são mais de 10 mil produtores orgânicos no país. Verinaldo da Silva é um desses trabalhadores. Ele faz parte de uma marca de produtos orgânicos que está há 20 anos no mercado. Ele explica como é a produção de um alimento orgânico. Preservação ambiental, legislação trabalhista, o bem-estar animal, além de, não é só realmente usar nenhum tipo de agroquímico, existe todo um conjunto ambiental sustentável que permite o crescimento sustentável do local. Para saber a programação de cada estado, acesse o site do Ministério da Agricultura. E aí E aí